E olha que legal, uma sessão de cinema voltada para autistas em Prudente vai ser neste domingo em um shopping da cidade. A entrada é de graça, Rubens Nakato está de volta. Nakato, como é que vai funcionar esse projeto? Vai ser bem legal mesmo, como você disse, Jéssica, eu estou aqui no shopping onde vai ser realizada essa sessão de cinema no domingo, pontapé de um projeto muito interessante voltado então para esse público aí de autistas. Mas vamos entender um pouquinho mais de como vai funcionar essa sessão de cinema, parceria aí, projeto conjunto também com a Secretaria de Assistência Social aqui do município e do shopping. Vamos entender então como é que vai funcionar essa sessão e todo esse trabalho, essa ação que vai ser desenvolvida aqui. Eu estou com a Bel Claro, que é coordenadora de marketing aqui do shopping. Vai ser uma sessão muito interessante no domingo voltada exclusivamente para esse público, para quem está em casa entender e quiser participar também, né Bel? Como é que vai funcionar isso aí? Boa tarde. Sim, primeiramente boa tarde, boa tarde a todos no estúdio, muito boa tarde a todos os telespectadores. Sim, teremos a primeira sessão azul aqui em Prudente. Vai ser uma sessão aberta, totalmente gratuita, mas o mais importante, voltado para o público autista. Porque é uma sessão com as suas particularidades. A luz fica acesa da sala, o som é um pouco mais baixo, eles vão ter liberdade para caminhar na sala, a sala fica aberta. Então a gente está fazendo isso com todo carinho para iniciar, lançar o nosso projeto Integração Prudente, que vai envolver muitas outras ações aqui que a gente espera que vocês gostem, que esse público seja muito acolhido aqui no nosso shopping. Um trabalho de inclusão muito importante também para que essas pessoas tenham acesso ao cinema, né? Porque vai ser uma sessão de cinema, né? Exatamente. O nosso projeto começa com essa sessão de cinema, que é uma situação muitas vezes incômoda, porque eles têm uma sensibilidade muito grande, são um tanto agitados, então eles vão ter essa oportunidade de poder ficar à vontade numa sessão todinha para eles. Projeto que tem parcerias com o shopping, que trouxe essa possibilidade de realização. Sim, nós temos alguns parceiros. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, Alnoeste também, e uma rádio local. Isso tudo por quê? Porque nesse primeiro momento é a sessão azul, mas fará parte disso também um treinamento que a equipe da Assistência Social vai oferecer para a nossa equipe para tratar melhor realmente as pessoas com aspecto autista. E também vamos ter um podcast com convidados profissionais de saúde da Alnoeste, bem como da Secretaria, para esclarecer e haver uma conscientização real da população em torno desse assunto, para a gente trabalhar a inclusão e a integração de todos na nossa sociedade. O pessoal está convidado então, é só chegar. Convidadíssimo, sejam muito bem-vindos. E obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante. Com certeza, Bel, importantíssimo isso. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. No domingo então, a partir das 10h30, gratuitamente, o pessoal pode chegar, né? E conforme a demanda, o pessoal vai organizando então nas salas de cinema, esse projeto de integração e inclusão. Muito legal mesmo, Jéssica. Muito, e essa sessão vai ser realizada no Prudenshop, para quem já quiser se organizar, já ver certinho, até escolher a roupinha que vai colocar no filhão, porque muitas crianças na Cato nunca estiveram, né? Muitas crianças autistas nunca estiveram, de repente, num cinema, então agora vão ter essa oportunidade. Muito bacana a ideia. Obrigada pelas informações. Beleza. Obrigada. Obrigada. .